Gabarito do Enem dos Candidatos Privados de Liberdade é divulgado. A prova foi aplicada no dia 13 e dia 14 de dezembro. Os resultados serão publicados no dia 19 de janeiro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Ananísio Teixeira e NEP, divulgou na segunda-feira, 19, o gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio para as Pessoas Privadas de Liberdade, o Enem LPL 2016. Confira os gabaritos abaixo. A prova foi aplicada no dia 13 e dia 14 de dezembro para 53.999 presos privados de liberdade de jovens sobre medida socioeducativa. Dos 53.358 inscritos, inicialmente 359 não realizaram o exame por motivo de segurança. Esse grupo tem a mesma possibilidade de utilizar do Enem do que os demais candidatos de tentar atingir o resultado suficiente para conseguir uma certificação do ensino médio ou buscar uma vaga para o ensino superior. Redação e Resultados. O tema da redação do Enem do PL foi Alternativas para a Diminuição do Despediço de Alimento no Brasil. O primeiro Enem no ano, em novembro, do candidato que tiveram que desertar sobre caminhos para combater a intolerância religiosa. Isso é uma segunda aplicação marcada por causa das ocupações estudantis locais da prova e foi o tema Caminhos para Combater o Racismo no Brasil. Os resultados de todos os candidatos do Enem serão publicados no dia 19 de janeiro. Ciências Humanas e Tecnologias e Ciências Naturais e Suas Tecnologias. Primeira D, segunda D, aí vai. Primeira D, segunda D, aí vai.